Alberto Pereira Júnior, de 27 anos, foi preso em casa por meio de um mandado judicial. Com ele foram encontrados 90 gramas de cocaína, 70 papelotes da mesma droga, um revólver, além de relógios, televisores, celulares, bebidas e 800 reais. Segundo o delegado responsável, o homem trafica drogas há mais de 10 anos e nunca havia sido preso. A gente sempre soube quem era o Bebeto, que era traficante, ouvia dizer que ele traficava drogas, não sei o que. Estava envolvido em vários crimes, mas nunca tivemos comprovação específica nem prisão, nem a prisão dele em flagrante. O suspeito, acredite, elogiou o trabalho da polícia. O trabalho do policial civil é muito bom, se eu tivesse há mais tempo aí, tinha rodado há muito tempo, tinha rodado agora, né?